Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao meu canal para o episódio 4 de Demon Slayer Ouvi dizer que vai ter bastante conteúdo original de novo E mais uma vez dizendo que eu tô adorando esse tipo de conteúdo Porque é sempre bom pra melhorar a história de qualquer obra, né E pelo visto eles estão sabendo trabalhar bem aí no tempo que eles estão tendo nessa temporada Que é o arco do treinamento dos rachiros Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação E vambora pra essa reaction Esse aqui tá inspirado, hein Eu sei que os rachiros são muito mais fortes Mas eles são muito bucha, mano Olha o seu riso no rosto dele 5 passos do chato 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 Eles sempre gostam sempre de De mostrar o detalhe da mão do Tanjiro, né Caraca Mexe, filho Não tem ação nessa espada É bom, né Porque senão você arruma uma outra espada Mas a espada é níveis abaixo E aí é difícil Ele quer nivelar Todas as espadas Tá sendo legal ver o relacionamento deles com o mestre, né Todos eles estão sentindo bastante esse lance De ele estar passando mal e tudo mais Mano, parece que esse povo nem é Profissional, tá ligado Oh, grito que o cara dá, mano Vai enfrentar um neemônio É mole Lógico que não, cara Vocês vão enfrentar um Muzan É mole Pega mais leve Você acha que o Muzan vai pegar leve? Eu acho que ele É mole É mole É mole É mole É mole É mole mais agressiva, né? Se não fosse a última temporada. Ou então usar droga. Não queria falar não, mas... De noite, saindo, usar drogas, né? Talvez não pode onde ele mora. Ih, caralho! É o Lua 4 de novo. Que isso? Que isso? Que aberrações são essas? São um monte de... Peraí, ela tá controlando os olhos ou aquele olho que apareceu ali agora foi dela? Peraí, ela é o número 4! É o número 4! Ou eu entendi errado? Ela não era! Eu não sei o que ela era do Musão, não lembro. Ela só ficava lá no castelo, né? Eita porra! Peraí, eu tenho que processar isso aqui. Peraí, peraí. Antes de voltar, muita coisa, muita coisa acontecendo. Peraí, eu tenho que voltar isso aqui porque eu tenho que analisar. Peraí, calma. Um monte de olho do 4 que apareceu no outro episódio, apareceu lá no Lua Superior 4. Então, é um novo Lua Superior 4. E todos os olhos estão conectados a ela. É isso aí, ela é o cabelo do lado. Então, ela foi promovida para o número 4. Correto? Eu pergunto se estou correto, não sei se me responde aí nos comentários. Porque eu não sei se eu estou... E ela está observando o Tokito. Será que ela vai atacar o Tokito, mano? Ou será que ela só está observando o treinamento dos Hashiras, talvez? Será então que o Musão promoveu alguém para o 5 e para o 6 também? Tá, porra! Detalhe, eles estão lutando com a espada de pau, tá? Olha o nível, olha o nível. Ah! Cortou a luta, mostrou só o final. Mas... É o que eu tinha falado, né? É o que eu também tinha falado no último episódio, que eu achei que o treinamento fosse para eles cerem mais forte. 2v1, mano Mano, 2v1 Tá, porra Ele é muito rápido Nossa senhora Tá, pera Parece irmão de Beyblade Cala a boca Caralho, ah, mano, só isso Ah Tomate, tomate, tomate Porra Caramba, foi foda, mano Então eles estão treinando Não é só Que ele falou que ele tava indo ali toda noite Caraca, mano, ele lutou Sozinho contra os dois Isso significa que ele é mais forte que os dois Eita 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 Caraca, mano Tá legal esses episódios da relação dos Hashiras Não esperava isso aqui Eu não, sei lá Eu achei tipo Eu esperava ver a luta dos dois Mas aí chegou Do nada o Tokito Que isso Que isso Respira, cara 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 Egonia! Tem que concordar Ah, dos treinamentos A gente não vai ter um embatezinho do Tokito com o Tanjiro não? Vamos lá para o próximo Opa! Falei, pô! Caraca, mano Isso vai ajudar muito o Tanjiro Estão aprendendo, né, gente? Olha o sorrisão dele, mano É bom, bom E aí, caralho Passamos Qual será o próximo? Qual será o próximo? Não tem mais nada para te ensinar, Tanjiro Vaza Vocês não aprenderam nada, pô? Fica quieto aí Esses momentoszinhos aqui de comédia Eu acho que é a última vez que a gente vai ver, né? Talvez, acho Porque no arco final eu não vejo espaço para isso Vamos fazer o quê? Competição de aviãozinhos de papel Caraca, mano Parece a fofoca que aparece no final do episódio Nossa senhora Tá, primeiro... Será que a gente sempre vai ter uma competição também? Porque no outro foi competição de comer Apesar de que o treinamento foi com o Zui, né, então Não com o Tomioca Ah, porque depende da força Será que ele vai deixar ele vencer uma vez? Para ele... Porque o Tomioca também deixou ele vencer Na competição de comer Oh, ele foi um pouco mais longe, hein? Será que ele vai conseguir? Ah, derrotado Viciado em competição de aviãozinhos de papel Gente, ao invés de fazer aviãozinhos de papel Gente, ao invés de fazer aviãozinhos de papel Treina mais É mole O mundo está atrás de vocês Inferno Mas vamos aproveitar Que esses são os últimos sorrisos Que essa galera vai dar, provavelmente Inferior Será que a gente vai ver os Sashiras todos juntos? Tipo, estavam os três lá reunidos para o treinamento Aí será que a gente vai ver todos eles juntos Juntos mesmo Andando até o castelo Vai ser um C não, hein? Tipo, estilo... Sabe, chapéu de palha caminhando junto, tá ligado? Quando a tripulação toda está reunida Porque provavelmente dentro do castelo eles devem se separar Em algum momento Isso também se todos eles chegarem e entrarem dentro do castelo, né? Porque talvez as lutas aconteçam do lado de fora E só o Tanjiro entra, não sei Ah, o Tokito está tão happy Olha a carinha dele A trilha torna Ah, mano, legal Esse episódio me fez me apegar um pouco mais ao Tokito E o que eu estou observando o Nezuko agora? E o número 4, que apareceu uma vez e sumiu Ah, olha quem está tomando conta dela Caraca Acabou o episódio Acabou o episódio Vamos ver a cena pós Acho que eu levei um spoiler ali agora Ah, é uma cena pós-crédito mesmo É, com a Mitsuri Ah, é uma cena pós-crédito mesmo É isso, então o próximo episódio vai ser com a Mitsuri. Opa, hora da fofoca, vamos ver. Com o que você pode ouvir? Não me esqueça de ouvir. Se você for ouvir, você pode ouvir. Você pode ouvir. Não, não me esqueça de ouvir. Mas, quando eu me esqueci, o que eu tinha em mim era o que eu tinha em mim. Eu me agradeço. Você pode ouvir. Pô, que depressivo. Do nada. A outra já sumiu. Eu até comi o que? Eu até comi demônios? Será que é sobre o Ganyan, mano? Ou será que é Mitsuri que até com o meu demônio? Sei lá.